Fala aí meus queridos amigos tudo bem com vocês seja mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do canal e se você acompanha o canal já algum tempo e você ainda não é inscrito tá esperando o que clique aqui embaixo no botãozinho se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações tá bom se você já é inscrito no canal já acompanha o canal também já bastante tempo pensando a possibilidade de tornar-se mesmo você vai ter acesso exclusivo a coisas que apenas membros poderão receber olha só às vezes tem algum projeto que eu apresento aqui no canal em alguns vídeos e deixo disponível no link do vídeo algumas coisas que apenas membros podem ver entendeu então vai ser sempre vantagem só vai ter vantagem se tornar membro beleza bom quero falar um pouquinho hoje a respeito de um projeto que mandei produzir na jlcpcb mas não é um projeto de agora tá faz algum tempo eu quero apresentar aqui para vocês esse projeto aqui na a princípio eu havia feito poucas unidades que eu queria ver se realmente isso daqui é teria alguma utilidade tal né com os projetos que eu faço os protótipos aqui e acabou que isso daqui tem funcionado muito bem tem ficado muito bom eu tenho tirado bastante proveito dele né eu tô falando dessa plaquinha aqui ó essa plaquinha azul mas afinal de contas o que que essa plaquinha azul faz o que que ela é vou mostrar aqui para vocês bom como vocês podem ver essa plaquinha aí ela tá equipando aquele meu receptor caseiro que eu tinha mostrado para vocês em alguns vídeos atrás tá essa plaquinha que na verdade ela é fonte de alimentação e amplificador de áudio uma única placa você fica pensando tá mas para que você vai fazer um troço desse para quem que isso serve para quem gosta de ficar sempre fazendo experimentos fazendo experiências como eu por exemplo de vez em quando quando eu tô de boa que eu tô sem fazer nada eu fico pesquisando na internet alguns circuitos que eu gosto muito de ficar testando o circuito que encontra na internet e às vezes você sempre acaba fazendo algum aperfeiçoamento né vendo que o circuito fica bom e você fala puxa vida porque que eu não monte isso daqui então não mando produzir algumas peças e não posso e não não aproveito para ganhar uns troquinhos com elas né e é o que eu fiz dessa vez que eu pedi algumas placas na jlc percebeu mostrar aqui para vocês ó esse pedido aqui ele foi feito ano passado ó 21 do 10 de 2022 né e as plaquinhas estão aqui ó como feitas poucas duas unidades mesmo apenas prato para eu poder testar tudo aqui certinho né eu vou deixar aparecendo uma imagem bem aproximada para que vocês possam entender como que essa plaquinha funciona essa placa é o seguinte essa placa ela conta com uma ponte retificadora que vem integrada nela né um amplificador de áudio e um regulador de tensão então quando você encontra de repente algum circuito na internet de um receptor por exemplo em determinada faixa de áudio pode ser um receptor banda aérea pode ser um receptor aí para qualquer outra faixa de rádio das curtas ou das médias não importa você vai precisar é ter em comum prato qualquer tipo de receptor uma etapa amplificadora de áudio uma etapa que tem uma alimentação que possa fornecer uma fonte de alimentação então você já acaba é como é que eu posso dizer agilizando essa parte né então o circuito que você vai testar ele pode ser menorzinho você pode fazer ele bem pequenininho até mesmo no esquema aranha aí você liga tudo na plaquinha essa placa então você pode ligar um transformador aqui ac né de 12 volts no máximo aí depois de retificado essa tensão ela vai passar para os 15 16 volts nós sabemos que o lm386 que o amplificador de áudio que tá aqui integrado a placa é que é o que geralmente eu uso nos meus receptores ele é limitado se eu não me engano até no máximo 15 volts né eu acho que eu nunca vou utilizar uma tensão dessa num componente desse principalmente numa época em que a gente tem tanta falsificação né então coloco esse é específico para esse receptor um regulador de 12 volts então se eu colocar aqui um transformador de 15 20 volts eu vou garantir que o amplificadorzinho vai receber a tensão de 12 volts e ele não vai queimar e insere com esse regulador eu coloco um outro regulador que vai ser instalado aqui de acordo com a necessidade do circuito então se o circuito um receptor que você está testando ele trabalha com 6 volts 12 volts 8 volts 9 volts você vai colocar um regulador de acordo com a sua necessidade você vai ter que na saída a tensão exata que você vai precisar para alimentar o seu circuito então nós temos aqui a saída estabilizada para a plaquinha que você vai testar né temos aqui a entrada de áudio que vai ser proveniente da plaquinha que você vai estar testando insere com o potenciômetro para você poder variar o volume né e a saída do alto-falante para você ligar o alto-falante direto aqui na saída então isso aqui ajuda bastante ajuda muito mesmo e essa plaquinha como já mencionei ela foi produzida na jlc pcb eu vou dar um recado rapidinho a respeito disso e depois que nós voltarmos eu quero mostrar para vocês um novo projeto que está em andamento que eu acho que vocês vão gostar muito sendo um fabricante extremamente ágil na produção de placas de circuito impresso o recurso de montagem de placas smd oferecido pela jlc pcb veio para facilitar a vida de todo mundo desde o robista ao profissional da área de eletrônica trazendo economia tanto em custo quanto em tempo de produção na plataforma online da jlc pcb qualquer pessoa pode aproveitar o recurso de montagem smt oferecido pela empresa que é de baixo custo altíssima qualidade e velocidade na entrega dos pedidos e através também do easy da disponibilizado de forma gratuita pela própria plataforma ficou ainda mais fácil desenvolver seus projetos criar suas placas de circuito impresso escolher os componentes e gerar todos os arquivos necessários para o pedido de montagem smd você pode acompanhar também todo o processo de fabricação do seu pedido em tempo real já que todo esse processo é automatizado a jlc pcb suporta milhares de componentes eletrônicos já que possuem como parceiros fornecedores confiáveis de componentes eletrônicos como a lc sc digi key e a mouser isso traz grandes benefícios aos clientes produtos na aquisição de componentes originais trazendo então agilidade na montagem e a garantia de funcionamento com 16 anos de experiência no mercado de produção de placa de circuito impresso a jlc pcb possui pessoal técnico treinado capacitado para garantir toda a qualidade e agilidade que o cliente final precisa faça sua cotação envie seus projetos de placa de circuito impresso e ganhe tempo com recurso de montagem smt oferecido pela empresa maiores informações aqui mesmo na descrição do vídeo bom então como vocês puderam perceber aí né a jlc pcb ela me acompanha ela é parceira do canal já bastante tempo e é por isso que eu confio muito nos serviços prestados da jlc pcb o último pedido que eu fiz a respeito de placa de circuito impresso né eu fui dessas plaquinhas aqui do pedro polivox o pr 41 50 mandei produzir mais placas porque tem muita gente precisando até esperando tem fila e fila de que a gente espera para esse modelo de placa né o problema é que o pacote dessa vez ele acabou sendo barrado lá na alfândega brasileira né então tive que enviar lá alguns documentos comprovando o valor comprovando é da onde veio né e agora eu tô guardando eles liberarem só que isso é um processo bem burocrático e demorado por isso que eu não recebi ainda né mas assim que eu receber vocês vão ver como é que vai ficar como é que ficou né a nova placa do pr 41 50 e uma coisa interessante é que ela foi feita na cor preta tá foi feita na cor preta então essa placa ficou muito bonita muito linda mesmo vamos aguardar que em breve eu vou ter essa placa aqui em mãos fora esse projeto eu queria mostrar pra vocês também uma outra necessidade que eu e alguns amigos meus que trabalham com manutenção de games eles têm notado uma dificuldade muito grande na reparação de um modelo de videogame específico e eu quero mostrar pra vocês a partir de agora que projeto é esse que eu tô trabalhando olha só essa placa aqui é a placa de um videogame atari tá essa placa que inclusive ela é produzida em dupla face né uma placa antiga já e ela tem praticamente é o mesmo desenho da placa americana do atalho original né praticamente o mesmo layout mesmo posição de componente tudo certinho eu tinha uma placa dessa e conversando com esse pessoal né porque eles percebem a necessidade de ter uma placa de reposição já que muitas dessas placas produzidas aqui no brasil foram feitas em fenolite e o fato da pessoa muitas vezes ficar encaixando tirando encaixando tirando o cartucho acaba danificando a placa aqui embaixo principalmente nesse slot do cartucho acaba rompendo trilha trincando né que a placa ela é muito ela é muito sensível né ela tem ali um limite ali é de flexibilidade quando a pessoa força muito acaba quebrando trincando a placa aí por mais que você faça ali um remendo nas trilhas estas trilhas com o tempo ela acabam se rompendo de novo então nós conversando aí conversando com esses meus amigos que trabalham com manutenção de gamers nós então estamos trabalhando num projeto aí muito legal que eu confesso que eu acho da minha opinião tá sendo um dos mais desafiadores aqui pra mim né aqui no canal porque o layout eu fiquei de produzir porém como se trata de um videogame que utiliza três circuitos integrados né muitas vezes a gente se depara com um nó porque é muita trilha é muita trilha essa daqui é a placa é dupla face né uma placa americana eu vou mostrar pra vocês como que é a placa do atari nacional feita em em fenolite e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer vocês viram aí é essa placa de fenolite aqui feita pela polivox né placa da atari polivox e muitas outras né que fizeram placas de fenolite é sinceramente tem que se tirar o chapéu pra pessoa conseguir fazer uma placa dessa em face simples né claro que a placa ela é lotada de jumper também né isso aqui é uma coisa impressionante essa quantidade de jumper que tem mas funciona né funciona e o interessante é que essa placa aqui a linha de dados aqui muitas vezes é conectada nos três chips e também no cartucho no slot aqui do cartucho então vamos supor é um pino de dados de um por exemplo ele tem que tem que ser conectado no primeiro chip tem tem que ser conectado no d1 do segundo no d1 do terceiro no d1 também é do slot então só que ele dá um nó entendeu e para uma placa de dupla face isso muitas vezes já é um desafio imagina fazer isso uma placa de face simples né não é à toa que esse negócio aqui os três integrados aqui eles foram colocados afastados um do outro para que pudesse ter espaço de você espalhar bem as trilhas aqui né e eu tenho feito com a ajuda de alguns amigos aí preparado um outro layout para produzir uma placa de reposição para esse tipo de videogame tanto é que eu estou utilizando as placas que eu tenho aqui como um exemplo né para ter mais ou menos uma ideia aqui de ligação e eu consegui chegar aqui no layout próprio né e parece que está dando certo vamos ver nós estamos trabalhando em cima dela aqui para a gente conseguir desenvolver uma placa muito boa mesmo e se der tudo certo né colocar deixar essa placa disponível uma placa de atari para reposição pensa só que coisa bacana né e não é só isso né a gente também tem que ver aqui a posição dos componentes o alinhamento dela o tamanho da placa tudo isso daqui é levado em consideração na hora de produzir né de fazer um clone de uma placa dessa uma placa que já não é mais fabricada então para aqueles que são saudosistas e querem realmente continuar tendo seus videogames né se tiverem uma placa quebrada agora vão ter essa opção né de é terem uma placa nova atualizada né com recursos que é nós temos hoje que não tínhamos na época por exemplo a saída para áudio e vídeo né hoje vai já vai ser possível fazer isso desenvolver uma placa com saída preparada já para áudio e vídeo isso se não puder ainda colocar alguns outros dispositivos quem sabe até um HDMI porque espaço vai ter né como vocês podem ver aí no desenho da placa vai sobrar bastante espaço é questão de você organizar bem o layout organizando bem o layout você vai ter espaço para fazer bastante coisa porque a placa ela é grande né ela permite que você faça isso tá bom então é isso espero que você tenha gostado a JLCPCB está com uma promoção muito boa eu vou deixar os detalhes aqui embaixo na descrição do vídeo para quem fazer um pedido de placa e for a primeira vez que você for pedir placas tem aqui um desconto vai ter um cupom aqui embaixo para você aproveitar e pedir as suas placas sem ter dor de cabeça olha que bacana hein tá certo então é isso daí muito obrigado por ter assistido não se esquece de deixar aquele like é muito importante aqui para o canal e até o próximo vídeo hein valeu tchau tchau